O rio, em alguma estrada que não tem condições de passar, é dessa última chuva para cá. Porque nós andamos em todas as estradas, elas não estão boas. Até por conta das condições hoje, da estrutura que nós temos para atender tanto a cidade quanto a zona rural. É humanamente impossível, com a quantidade, com uma patrol, um caminhão e uma pá carregadeira, é você conseguir atender a demanda de todo o município, numa região problemática, que nem a nossa, nesse período chuvoso, e dar conta. Nós temos aí cinco funcionários na Secretaria de Obras e só essas máquinas. Então, não adianta eu vir aqui tapar o sol com a peneira, falar com as pessoas que nós vamos arrumar, que infelizmente nós não temos como cobrir toda essa demanda. Porém, o que nós temos feito, que o grande desafio nosso da Secretaria de Obras, é onde, realmente, onde estiver cortado, onde cortou aquele transporte, onde as pessoas não estão conseguindo chegar nas casas, né, a gente priorizar essas estradas, priorizar essas ruas, e dentro do possível a gente está reparando para que, pelo menos, a gente possa garantir esse direito dele de ir e vir. Então, é isso que a gente está fazendo. Em relação ainda à estrada da zona rural, nós temos dificuldade muito grande. A maioria das pessoas puxam a cerca para dentro da estrada. Tem ponto, nas estradas da zona rural, que a lâmina da patrol é mais larga que a estrada, por conta das cercas. E aí, se você vai laminar a largura da lâmina, você corre o risco de arrancar uma cerca daquela, um palanque. Vou causar um problema e um transtorno, tanto do poder público como para o proprietário. Isso é uma questão de cultura, né? Há muitos anos essas estradas são dessa forma. E o que vem ocorrendo? Como essas cercas são jogadas dentro da estrada, as administrações anteriores simplesmente iam patrolando, né? Eles iam lá, patrolavam, arrapavam, 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 e foi indo e isso afundou. E ficou muito fundo. Então, hoje nós temos dificuldade de tirar essa água que corre na estrada para fora da estrada. Que o que destrói hoje a estrada em todo o município de Santa Rita, e em vários municípios do nosso país, é a água que corre na estrada. Que é resolvido de uma forma que chamam de lombada e bigode, que chamamos de bigode, que é uma meia curva de nível para retirar essa água de correr na estrada. E com essa cerca em cima da estrada, e com a dificuldade que nós temos hoje dessas estradas afundas, isso impossibilita a gente de fazer esse trabalho. Então, ela nos empurra para simplesmente fazer o trabalho que vinham fazendo no passado, rapando só, né? E fazendo algumas contenções onde tem possibilidade de ser feito. Então, se o morador abrisse cochete em todo lugar que tivesse um quebra-mola, teria condições de fazer esses bigodes e tirar. Outro grande problema que nós temos é na questão de adquirir cascalho, né? Muitas pessoas não querem ceder cascalho para a gente. E o que melhora essa estrada também é cascalho, principalmente na área arenosa que nós temos aqui na maioria dos locais do município. Nós temos esse problema aí de conseguir cascalho do proprietário. Essa gestão tem feito um trabalho excelente, em relação aos proprietários, principalmente os rurais, que nas outras gestões, para se deslocar um maquinário do município para a zona rural, o produtor tinha que entrar com ajuda de combustível, às vezes de área para motorista, às vezes um pouco para o secretário. Nesse mandato, nessa gestão, a partir do momento que eu assumi a Secretaria de Obras, não existe isso. Em nenhum lugar que nós fomos na zona rural, não precisou um produtor ajudar com uma gota de combustível no maquinário da prefeitura. Essa gestão está respeitando o proprietário, mas nós precisamos da contrapartida dele, nós precisamos desse feedback dele, dessa parceria para que o trabalho possa fluir. Então, o proprietário que estiver assistindo, que tiver condições, que tiver vontade, nós estamos aqui abertos para fazer parceria com eles, por conta das condições do município. No Erasmo, outro assunto que foi questionado pelos vereadores foi a questão da massa asfáltica do município, que não está sendo utilizada. Por que não está sendo utilizada essa massa asfáltica? Quando chegou as primeiras levas da massa asfáltica, nós ficamos felizes e começamos a aplicação dela. Existem vários tipos de massa asfáltica, porém, essa que veio para nós, quando a gente já tinha utilizado em torno de 180 toneladas, e não tivemos êxito, em alguns casos, ela chegou, inclusive, a soltar do buraco. Nós tivemos uma visita da engenheira da Getop, onde sentou eu, ela e o secretário de administração em uma reunião, e ela foi nos colocar o que era aquela massa e a forma de aplicação dessa massa. Trata-se de uma massa experimental, que nunca foi utilizada e que está sendo utilizada pela primeira vez aqui no município de Santa Rita e tantos outros municípios que ganharam também a mesma massa. A exigência para a aplicação dessa massa, hoje o município não tem mão de obra para a aplicação dessa massa, então, preocupado com essa prestação de conta, porque o município vai ter que prestar conta para o governo do estado da aplicação dessa massa, a prefeita solicitou que fosse feita uma licitação e contratado uma empresa especializada para a aplicação desse tapa-buraco com esse tipo de massa. Essa licitação já ocorreu, provavelmente deverá estar assinando o contrato amanhã, e a empresa deslocando o maquinário e o pessoal dele para voltar a fazer. Pegando um gancho ainda falando de massa, a prefeita conseguiu, além dessa massa, conseguiu 4, 12, em torno de 40, 56 toneladas de massa asfáltica, fora essa massa aí, que é para essa aplicação. Porém, nós dependemos da usina de Alto Araguaia. Quando eles forem rodar lá, nós vamos pedir que eles vão gradativamente rodando para a gente e nós vamos utilizar aqui também. Fora essa massa, nós temos uma outra massa lá dentro, em torno de 6 mil toneladas, que são para pequenos reparos. É uma massa que não exige recuadrejamento de buraco, é só limpeza, e não exige cascalho para compactação, isso em brita. Essa massa nós vamos utilizar aos poucos naqueles menores, nos buracos menores. preparando essas ruas para que no futuro possa receber o recapiamento.